E agora, meus amigos, a segunda parte do sujeito. Vamos lá? Passo a passo, para você entender tudo, não vamos deixar escapar nenhum sujeito, hein? Bem-vindo ao canal do Professor Nasson. Olha aí, mais sujeitos, você vai conseguir entender e aprender toda a estrutura do sujeito. Estamos indo passo a passo e você vai dissecar a oração. Vamos fazer isso aqui, hein? Olha aqui. Agora veremos sobre o sujeito agente ou ativo. Olha só que o conceito, ele se prende à própria palavra. Sujeito agente ou ativo, quer dizer que é aquele que pratica a ação. Então sempre que o sujeito é aquele que pratica a ação, nós vamos ter um sujeito agente ou sujeito ativo. Olha o exemplo. Os poetas e os cantores produzem cultura, ok? Vamos fazer a análise? Começando pelo verbo. Produzem. Olha lá. Analisando o verbo. Quem produz, produz alguma coisa. Então, eu não posso dizer assim. Os cantores produzem. Produzem o quê? Cultura. Então veja só que esse verbo tem que transitar para ter sentido completo. Quando ele vem para a cultura, olha lá, que completa o sentido dele, passa pela preposição? Não. Ele vai direto. Então, o verbo transitivo? Direto. Produzem o quê? Cultura. Quer dizer que quem completa o sentido do verbo transitivo direto é o objeto direto. Eu estou te mostrando esse passo a passo. Professor, nós estamos procurando a sujeito. Se você não fizer essa análise a partir do verbo, você erra a análise. Então, olha só. Sempre você vai começar pelo verbo. Porque no princípio era o verbo. E o verbo sempre vai te guiar. Não vai deixar você errar a análise. Ok? Então, olha só. Você encontrou o verbo, mas é sujeito. Sim. Faça isso para você não errar. Agora, quem produz em cultura? Ah, os poetas e os cantores. Nós estamos falando de quem? De poetas e cantores. Então, poetas e cantores é o sujeito dessa oração. Agora, eu vou te pegar uma sabatina. Vamos lá? Olha aqui. Poetas e os cantores. Eles produzem cultura. Me fala aqui. Esse sujeito é simples ou composto? Hum? Ah, olha aqui. Quantos núcleos? Dois. Então, nós vamos ter sujeito composto. Me fala outra coisa. Esse sujeito é determinado ou indeterminado? Está explícito? Ah, então o sujeito é determinado. Olha lá. Sujeito determinado. E agora? Veja bem. Quem produz a ação? Quem produz em cultura? Os poetas e cantores. Então, eles é que praticam a ação? Sim. Se eles praticam a ação, então o nosso sujeito é um sujeito agente ou ativo. Você viu que a análise do sujeito, olha aí, ela vai se acumulando? Quer dizer que os cantores, os poetas e os cantores, olha aí, sujeito composto, determinado, agente ou ativo. Ok? Até aí, tranquilo? Maravilha. Agora, o sujeito paciente. Se você entendeu, é só você inverter. Se o sujeito agente ou ativo é o que pratica a ação, então o sujeito paciente ou passivo é aquele que sofre a ação. Então, olha só. Dez livros foram publicados no ano passado. Olha que coisa interessante nós vamos encontrar aqui agora. Dez livros foram publicados. Olha aqui o verbo, tá? Locução verbal. Dois verbos para dizer uma coisa só. Quer dizer que eles publicaram livros. Duas coisas. Aí eu vou te perguntar o seguinte, olha aqui, os livros, eles publicaram ou eles foram publicados? Os livros publicaram ou foram publicados? Eles foram publicados. Quer dizer que os livros sofreram a ação, não é isso? Então, nós temos aqui agora um sujeito paciente ou passivo. E vou te dizer uma coisa, toda vez que o sujeito for paciente, o que nós teremos? Nós teremos uma voz passiva. Mais à frente eu vou ensinar isso, nos detalhes. As vozes do verbo. Então, a voz é passiva. Olha só, foram publicados. Nós temos aqui locução verbal passiva. Por quê? Porque ela está dizendo que o sujeito sofreu a ação. Locução verbal passiva. No ano passado, nós temos aqui o adjunto adverbial de tempo. Então, eu estou estendendo um pouco mais a análise, mas o nosso foco é aqui, olha. Sujeito paciente ou passivo. Por quê? Ele sofreu a ação. Os livros é que foram publicados. Os livros não publicaram. Eles foram publicados. Então, sujeito agente ou ativo. Sujeito paciente ou passivo. Tudo bem que aí? Está entendendo? Está fazendo anotação? Está com dúvida? Não entendeu alguma coisa? Quer mais exemplo? Vai lá no comentário. Escreva lá, professor. Dê mais exemplo. Ah, não. Você está precisando de material. Professor, tem exercício para mim? Coloca lá no nosso comentário. Professor, me manda um material de exercício aí. Eu vou mandar para você. Olha aqui do outro lado. Sujeito anteposto e sujeito pós-posto. O que é isso aí? Sujeito anteposto. Olha só. É aquele que está, olha aqui, está posto antes do verbo. Quer dizer que toda vez que o sujeito está antes do verbo, o sujeito é um sujeito anteposto. Então, olha comigo, nesse exemplo aqui, dos poetas e os cantores. Veja só. Os poetas e os cantores produzem cultura. Olha só. O sujeito é os poetas e os cantores. Ele está posto, olha só, antes do verbo. Quer dizer que a referência para o sujeito pós-posto e anteposto é o verbo. Onde é que está o verbo? Aqui, ó. Produzem. O sujeito está posto antes do verbo? Sim. Então, o que é que nós temos mais de sujeito aqui? Vamos completar a análise? Sujeito composto, determinado, agente ou ativo. Agora, ele é também anteposto. Olha aí. Olha aqui, tanto de análise do sujeito. Composto, determinado, agente ou ativo, anteposto. Porque ele está posto antes do verbo. Então, olha só. Que está posto antes do verbo. É esse caso aqui. E o sujeito pós-posto? É aquele que está posto. Olha aí, o próprio nome, o próprio conceito da palavra nos ajuda. É aquele que está posto, olha aí. Após o verbo. E você precisa aprender a identificar essa posição do sujeito. Porque quando nós estivermos estudando concordância verbal, vai fazer toda a diferença saber se o sujeito é pós-posto ou anteposto. Então, muitas vezes as pessoas não entendem conteúdos mais adiante, porque ficou muita coisa para trás, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai seguir o passo a passo, entendendo esse processo. Quando chegar mais adiante, você não tem dificuldade, porque você está formando raízes, está formando as bases. Sujeito pós-posto é aquele que está posto após o verbo, depois do verbo. Entenda que a posição canônica, tradicional da língua portuguesa, eu tenho dito aqui que o nosso esquema é o sistema SVO. Ó, sujeito, verbo, objetos. Só, que você vai encontrar nos poemas. Você vai encontrar nos hinos essa inversão constante. Os termos da oração trocados. Aqui é chamado de hiperbato. Essa troca de posição desses termos. É uma figura de linguagem chamada hiperbato. Deixa eu até escrever aqui, olha. Olha aí, hiperbato é a figura de linguagem em que ocorre inversão dessa ordem. Olha, você vê que você deve conhecer esse exemplo que eu coloquei aqui. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Olha, você conhece isso de algum lugar? Ah, quem sabe isso aqui é um trecho do hino nacional brasileiro. Ok. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Você percebeu que a oração, olha aqui, começou com o verbo. Ah, professor, terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Não. É porque o sujeito está pós-posto. Quer dizer, então, olha aqui. As margens plácidas do Ipiranga ouviram de um povo heróico o brado retumbante. Então, quem é o sujeito da oração? As margens plácidas do Ipiranga. Quer dizer que isso aqui é o sujeito. As margens plácidas do Ipiranga ouviram de um povo heróico um brado retumbante. Então, olha só. O sujeito é as margens plácidas do Ipiranga. O núcleo do sujeito? Margens. Ah, professor, Ipiranga não é não? Que é nome de rio? Não, porque olha aqui, está preposicionado. O núcleo do sujeito é margens. Por isso que está no plural, é que margens ouviram. Porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Então, isso aqui, pessoal, é o verbo. Quem ouve, ouve alguma coisa. Ouviram de um povo heróico o brado retumbante. Então, isso aqui é um verbo transitivo direto. Ouviram o quê? Ouviram o brado de um povo heróico. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, olha só, o nosso sujeito, ele está posto, olha aí, após o verbo. Então, o nosso sujeito aqui, é um sujeito pós-posto. Agora, vamos analisar, fazer a análise completa? Ok. Então, as margens plácidas do Ipiranga é o sujeito. Núcleo do sujeito, margens. E ouviram o povo heróico. Vamos analisar, então. Sujeito simples ou composto? Sujeito simples. Porque tem apenas um núcleo, que é margem. Sujeito determinado ou indeterminado? Determinado. Está escrito ali, olha lá. Determinado. O sujeito é agente ou paciente? Então, foi as margens que ouviram. Sujeito é agente ou ativo? Olha aí. Ele é pós-posto ou anteposto? Ele é pós-posto. Olha aí. Entendeu tudo? Mas ainda tem mais um plantácio para você. Música 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 Tchau, tchau.